Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez eu venho avisar pra vocês aí que vai sair o vídeo 7 Eu vou deixar o link não aqui na descrição, eu vou fazer um vídeo mostrando Então é só dizer mesmo, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha nos vídeos Muito obrigado por vocês que estão andando Pode ser um canal novo aí que tá tendo um vídeo aí novo, o canal na descrição aí, o link vai tá aí Então é só dizer mesmo, falou e desculpem pelo áudio